Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Vigê, batidão, estrola Já não vi, já não vi, já não vi Você é mais um do pai das crianças Explode, maridão O canal da surpresa Logo eu, que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é pintão Mas cobra só leisão e deixa 10 litros Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai O pai das crianças tá bom Logo eu, que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é pintão Mas cobra só leisão e deixa 10 litros Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai Pra ver se o chifre sai Pra ver se o chifre sai Quem gostou faz barulho goianha Essa dói, companheiro Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de boar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Juvendo na minha bochecha Jorge, senhoras e senhores Jair Explode, paletão O canal da surpresa Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Já gastei o meio Cinco frascos de boar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bochecha Jorge! Ferri! Prazer, meu amigo, que prazer Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me provocando O canal da surpresa Ali a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Não é bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa nas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É na pegada diferente do vaqueiro Segura! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Dali a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga o DJ dá atenção Não é bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Como é que é, como é que é, amor? Diz! Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa nas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela conta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa nas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Explode Paredão O canal da surpresa Já não me lembro mais Qual foi a última vez Que me focou Nem lembro aqueles comentários bobos Que eu digo que Sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Queria ver Vejo em seu olhar Vamos começar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada E o coração dando porrada Enflorando pra trair E você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora Quer saber Quer saber Quer saber Eu já me lembro mais Eu já me lembro mais Foi a última vez Que me focou Nem lembro aqueles comentários bobos Que eu digo que Sempre gostou Sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã Chega de manhã Quer saber A solidão tá ali na sala A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair Meu coração dando porrada Embora ando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora De ver De ver Explode Paredão O canal da sofrência Senhora Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Dali a pouco Tô aí Encontro Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente E já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Como é que é? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu no sofá da sala Na Ria Mara Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Dali a pouco Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu no sofá da sala Na Ria Mara Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedido um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Muitas pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Aumenta o volume do Duginho Que ele vai cantar isso aqui comigo, vai Você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo me esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for com você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for com você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Voltarei, voltarei, voltarei DJ Miss Eu tô com saudade Volta, bebê, volta, neném, volta, neném, volta, neném, volta, neném, volta, neném, volta, neném, eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for com você não vai ser ninguém Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser ninguém Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser ninguém Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Que eu vou te... Quem sabe canta comigo assim, vai! Saudade tem novo, sou eu Meu coração ainda é seu E já que você não percebeu, acima! E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Saudade tem novo, sou eu Saudade tem novo, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Como é que é? E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Não perde, ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia Com ela no direct E fala pra todo mundo que é só sua Uma mina dessa você não achar na rua Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar O Ministério da Saúde adverte Fique em casa Chifre não é vacina Deveria ter passado álcool gel no peito E evitar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Pra judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor É mais uma do dia seguinte Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Na judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou 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 Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Pra terminar Pra terminar Pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Pra terminar E a gente fez amor 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 Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele tá no viva voz Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Cê vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque, foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 ah Alô, Pablo! Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Esse é mais um ano do DJ DJ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto